No velório da adolescente, clima de comoção. Gabriele de Souza Farias, de 14 anos, saiu de casa para um banho sem avisar e voltou sem vida. Tem museu de adolescente, eu acho. A gente tem quem cura o Parnaíba, porque eu não aceito. Se eu encontrar no caminho da beira do rio, eu faço voltar. E para evitar isso, ele deixa de passar aqui na frente da minha casa, vai lá para o outro lado. A diversão, que acabou em tragédia, acontecia nesse ponto do rio Parnaíba, no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte da capital piauiense. Segundo testemunhas, o grupo tinha aproximadamente 14 adolescentes. Entre eles, havia uma garrafa de bebida alcoólica. As três meninas estavam a aproximadamente 20 metros da margem quando começaram a se afogar. Uma ainda foi salva. Duas não tiveram a mesma sorte. Este vigia conta que alertou as garotas do perigo. Eles chegaram, entraram para dentro da água. Aí eu fui para o rio para um aterrozinho que tem, eu encomendei. Digo, olha, um buraco aí, que aí tem um buraco fundo. Aí daí eu subi para casa. Quando eu subi para casa, ele subiu e foi para cima. Aí com pouco levou, entendeu? Tinha morrido. A adolescente resgatada com vida se chama Antônia. É irmã de Isabel Souza Oliveira, de 17 anos, a outra afogada. Hoje, às seis horas da manhã, o corpo de bombeiros retomou as buscas. O rio em si, entendeu? Porque ele está pegando bastante água. A profundidade é boa, entre sete e oito metros. E bastante árvore embaixo, ok? Aí se torna bastante difícil a nossa locomoção embaixo. Voluntários auxiliam na procura. Seu Francisco, que encontrou o primeiro corpo ontem, passou cinco horas mergulhado no rio Parnaíba esta manhã. Ele justificou o empenho. Perdi um fim meu, vai fazer dois anos que eu perdi ele nesse rio, mas fui lá na Nazária, ele bebeu um e me gritando, pai, 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 pai. E eu estava trabalhando esse tempo, eu estava empregado. Entendeu? Mas se eu estivesse lá, eu tinha tirado ele. O senhor tenta fazer pelos outros pais o que o senhor não pôde fazer? Pelo meu, entendeu? E faz qualquer um, basta precisar. Nos últimos quatro anos, outros três adolescentes se afogaram nesse mesmo trecho do rio Parnaíba. O corpo de bombeiros não recomenda banhos no período de cheia. As dragas que sugam areia do fundo do rio aumentam o risco. A draga puxa a areia e com isso vai causando um buraco que fica submerso. Aí a criança não vê o buraco, não sabe nadar, cai num buraco e não tem como escapar. Moradores da região pedem mais fiscalização sobre a atividade. Mora aqui desde 2006, nunca tinha acontecido esses acidentes. Depois que passou essas dragas, está morrendo gente quase todos os meses aqui. Então, realmente, você botou no marrom aqui hoje ou está no ponto de morrer amanhã. E nós queremos que esses draguetes tomem uma responsabilidade com esse negócio. Esse negócio não dá certo não, porque nós vamos mandar fechar essa draga.